Esse é o DJ PK e a novinha adora Faz a rodinha em volta na pipe Esse é o DJ PK e a novinha adora Vai aqui, sai aqui sendo Vai aqui, sai aqui sendo Vai aqui, sai aqui sendo Esse é o Mano Natan Travicial mas fica danado E a novinha adora Nós corpete Faz a rodinha e bota a pipe Bota a pipe Bota a pipe Faz a rodinha e bota a pipe Bota a pipe Bota a pipe Já Pau do mundo Faz a rodinha e bota a pipe Esse é o DJ PK E a novinha adora Vai aqui, sai aqui, sendo Vai aqui, sai aqui, sendo Bota a pipe Vai aqui, sai aqui, sendo Vai aqui, vai aqui, sendo Bota a pipe Bota a pipe Bota a pipe Bota a pipe Já E aí DJ Natan? Dois lança, tomar no cu nessa porra!